E aí, você participou daquela promoção da Coca-Cola que ia dar ingressos pro Datano aqui em São Paulo? Se seu nome estiver entre os ganhadores, comenta aí pra gente, quero saber se alguém do canal ganhou. Os ingressos pra experiência VIP completa foi o Eliseu, de Caçador, Santa Catarina. Agora vamos ver os ingressos pro show. Dia 2 de setembro, tem a Dor do Rio, de São Paulo, de Espírito Santo, Itacoaquecetuba, aqui pertinho, São José dos Pinhais, em Paraná. Ingressos para o dia 2 de setembro. A Carla, a Ana, o Tiago, Marineide, Leandro, Geisiane, Paloma e Débora. Dia 3 de setembro, tem a Aline, a Débora, o Bernardo, o Gabriel, a Ana, o Denis, a Mariana, a Lucidalva, o Gonzalo e o Anderson. Aí vocês confiram os estados e as cidades de cada um. Dá uma pausa no vídeo. Dia 7 de setembro, a Bárbara, o Elcio, a Larissa, o Vinícius, a Beatriz, o Célio, o Gustavo, o Pedro e o Rian. Dia 9 de setembro, o Matheus, a Neiriele, Lisandra, Gabriel, Camila, Evandro, Matheus, Sabrina, Daniel e João. Dia 10 de setembro, o Antônio, a Ariadne, Gabriela, Luiz, Mariane, Beatriz, Yuri, Gabriel, Larissa e Ana. E se você foi um dos ganhadores, parabéns. Comenta aqui, a gente gostaria de saber. E parabéns a Coca-Cola por essa promoção e a todos os que participaram, que acreditaram nas possibilidades. Nem sempre as possibilidades acontecem, mas a gente tá sempre aqui torcendo, torcendo pra ganhar, né, não? E parabéns a todos os ganhadores desse Brasil afora. Sejam bem-vindos a São Paulo. Bora lá? Bora lá? Obrigado.